Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para mostrar uma ciriguela que eu ganhei do meu esposo. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu quero pedir para vocês, assistir, curtir, comentar, compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva para fortalecer o meu canal. Desde já, serei agradecida por tudo. Então, essa ciriguela, não sei se vocês sabem, mas elas só dão uma safra no ano e é uma safra muito rápida. A gente tem que aproveitar para colher, para saborear elas e essa esfragada. E como eu gosto muito delas, sempre eu congelo. Eu lavo elas com sabão e depois enxago com água bem fina, escorro aquela água, aí eu separo, seleciono as vermelhinhas, dessas mais verdinhas, faço os pacotinhos, um saquinho de plástico e congelo. Aí na época que não tem ciriguela, aí eu vou lá, quando me dá vontade, eu tiro e faço o suco. Às vezes eu como elas. E eu sempre tenho a ciriguela congelada. Bom, assim eu faço com a manga, eu faço com outros tipos de fruta que pode congelar. E a ciriguela é uma fruta bem saudável, né? Diz que ela faz bem para a saúde da gente, ela é uma fruta bem nutritiva, é rica em vitaminas, né? Então, eu gosto muito dessa fruta e eu recomendo para quem gosta. Ela tem um sabor gostoso, né? Eu acho que ela é parente do cajá, do cajamanga, eu não sei de que fruta que é, mas eu gosto muito dessa fruta. Uma frutinha bem especial para mim. É, só de eu falar, a minha boca já fica salivando, tanto que eu gosto. Olha só que beleza. Olha que esbutela. Esse ano elas não deu muito grande não, mas o ano passado, elas davam três, quatro frutas dessas em chia e minha mão. Agora esse ano elas deu menor, eu acho que porque faltou chuva, né? Aqui na nossa região faltou chuva. Mas mesmo assim, elas estão bonitas, elas não têm, não têm, é... Aquelas margatinhas, né? Porque tem umas que dão margatinha. Essas aqui não tem, tem um negócio aqui, mas é um talinho. Então, elas não têm. Eu sempre vejo aí meu esposo lá onde ele trabalha, ele é zelador de um posto de gasolina e ele varre tudo de baixo lá do pé de ciruguela. Aí sempre dá essa ciruguela saudável assim. Ele traz aqui tanto ciruguela, a gente reparte com a vizinhança aqui, né? E fica com um pouco também. Olha essa aqui, tá madurinha, ó, tá até molinha. Olha que delícia! Hummm! Espero que não esteja nenhuma grávida aí com vontade de comer ciriguela. Se tiver, vai nascer com um rostinho de ciriguela. Com essa pelinha fininha, ó! Que delícia! Então, gente, este é o vídeo de hoje que eu tenho pra apresentar pra vocês. E também, você está vendo esses mosquitos aí, ó? Ó! Aqui, nessa época do ano, tem muita mosca, muita mosca mesmo. Aqui a gente não pode passar um bife de dia assim, assim, que a casa enche de mosca. Não é porque a casa é suja, é porque é época delas mesmo, aqui no Mato Grosso, região de Seringal, aí tem muita. Então, eu não tô gravando as receitas por causa das moscas, porque a noite não é bom pra gente gravar. A minha casa, as minhas luzes aqui, a minha iluminação aqui é meio escura, então, fica prestando. Mas, em breve, estarei gravando um vídeo de receitas para vocês, tá bom? Me aguardem! E... E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E Deus abençoa por tudo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um abraço, beijão pra vocês! E aí E aí Amém.